E nós vamos chamar o letrista dessa música aqui agora pra cantar aqui e nós vamos pedir uma salva de palmas porque ele está invisível perante os olhos físicos e essa letra ela foi psicografada. Então eu vou pedir uma salva de palmas pro incrível, pro poeta, o senhor Luan de Carvalho! Depois quando o espírito desperta do sonho e da matéria, ele vê exatamente como ele vibra. Eu acredito na democracia de obras boas que aos olhos físicos são insanas. Eu acredito nessa lindade de uma sociedade invisível, atuante, que busca fraternidade. Da subida de uma escada rolante Da subida de uma escada rolante Eu acredito no mal, mas acredito mais ainda no bem. Eu acredito no mal, mas acredito no mal, não confido no mal, não confido no mal, não confido no mal. É outra, é outra Eu acredito na conquista do espírito Que entra só mais A identidade se conectam Se completam Como o mundo Eu atuo Eu acredito que o mundo É realidade E que no ato Está guardada Na grande verdade O ser Espírito moral Da energia Vital Que rola Que criou a colar Nós somos invisíveis Mas atuantes Somos dotados Da força gigante Que o ser Universal Depositou em nós E hoje Sou tão feliz Porque definitivamente Eu acredito na conquista do espírito Que ninguém quer Eu acredito na conquista do espírito E as ondas Magnéticas Se conectam Se completam Como o mundo Pelo átomo Brasil Não vai O Valeu galera Valeu Valeu Vamos E se vai fazer De novo Mais aí Mais um Eu vou partir de novo Vamos lá, vamos lá.